Olá, pessoal! Estamos aqui hoje na nossa aula de número 90. Vamos começar hoje a falar sobre o estoicismo, ou a escola estoica. Vamos ver ali aonde se inicia esse pensamento, o que defende essa doutrina estoica e quais são as contribuições dela para a história da filosofia. Lembrando que agora nós estamos no quarto período da filosofia antiga, que é o período ético, ou o período helenístico. Já passamos ali por três grandes períodos da história da filosofia. Passamos pelo período cosmológico, pelo período antropológico, pelo período ontológico, e agora nós estamos no quarto e penúltimo período da história da filosofia antiga. O último período é o período religioso, que nós chegaremos daqui a umas 27, 28 aulas, mais ou menos. Então é isso. A aula de hoje, a aula número 90, é sobre a escola estoica. Das três grandes escolas pós-aristotélicas, a estoica foi de longe, do ponto de vista histórico, a mais importante. Então, das escolas pós-aristotélicas, três foram muito importantes. Tem o estoicismo, o epicurismo e também o ceticismo. Dessas três escolas de pensamento, de longe, a escola estoica foi a mais importante, porque ela deixa uma marca mais profunda dentro da história da filosofia. O estoicismo é uma filosofia que vigora até os dias atuais. Meio pervertidas as ideias do estoicismo hoje, as pessoas perverteram um pouco os seus princípios, mas, de certa forma, ainda são ideias que resistem até hoje. O estoicismo é uma filosofia muito poderosa. A gente vai ver por quê. A influência do estoicismo tornou-se decisiva no último período da filosofia grega, quando as correntes neoplatônicas fizeram muitas das suas doutrinas fundamentais e na Patrística, na Escolástica Árabe e Latina e no Renascimento. Então, o estoicismo vai percorrer um longo período desde o seu surgimento da Antiguidade e vai até o período contemporâneo, digamos assim. Então, ele passa por todos os períodos e por isso que é uma filosofia, de certa forma, muito importante, diferentemente do epicurismo e também do ceticismo. Embora o epicurismo e o ceticismo também apareçam, de certa forma, até hoje, mas o estoicismo teve uma importância muito mais flagrante, principalmente em diversas concepções filosóficas, em diversas teorias, em diversas ideias. Esta influência só é comparável à de Aristóteles e exerceu-se muitas vezes sobre a doutrina aristotélica, sugerindo-lhe desenvolvimentos e modificações que foram nela incorporadas e se tornaram, assim, suas partes integrantes. Então, uma outra filosofia que também foi, digamos assim, muito importante para toda a história da filosofia, toda a história do pensamento, é a filosofia do Aristóteles e também, de certa forma, a filosofia de Platão. Platão e Aristóteles são autores que aparecem muito dentro da história da filosofia, mas o estoicismo é uma filosofia que não fica atrás. Muitas das ideias do estoicismo aparecem e reaparecem dentro da história da filosofia. Inclusive, como eu estava falando na citação anterior, muitas das ideias estoicas também influenciaram o pensamento aristotélico. Então, muitas das teorias de Aristóteles, principalmente sobre a física, acabaram justamente se transformando graças à combinação das ideias ali do estoicismo. O estoicismo também desenvolve uma física, desenvolve uma lógica, desenvolve uma ética, que, de certa forma, também acabam ali modificando algumas concepções da filosofia e do pensamento aristotélico. No próprio seio da filosofia moderna e contemporânea, a ação do estoicismo continua, quer de maneira indireta, quer sob a forma de doutrinas que o senso comum, a sabedoria popular e a tradição filosófica aceitaram e aceitam sem se preocuparem em pô-las em discussão. Então, muitas das questões debatidas pelo estoicismo, como, por exemplo, a questão do destino, da necessidade, do dever, acabam aparecendo nas filosofias moderna e contemporânea e, muitas vezes, não se dá crédito aos estoicos que iniciaram todas essas discussões. Até a grande questão da teoria, a ideia da conflagração universal, ou também a doutrina da expirose, justamente a ideia de que o mundo se inicia com o fogo e se termina com o fogo, também é uma das ideias ali que a gente pode, por exemplo, comparar com a teoria do Big Bang, fazendo uma comparação bem forçada, tá? Daria também pra gente tentar jogar isso no âmbito da discussão científica. Mas é claro que hoje a ciência determina que, provavelmente, o universo vai terminar gelado e não quente, conforme determinaram ali os estoicos. Mas isso é uma outra ideia, uma outra discussão. Aqui podemos apenas indicar algumas destas doutrinas, as quais se terá a ocasião de fazer referência mais vezes no decurso desta história. Então, durante a história da filosofia, durante essas 1096 aulas que eu irei gravar sobre a filosofia, a gente vai ver como o pensamento estoico aparece bastante. Em todo momento que eu puder remeter à teoria estoica, eu vou remeter falando, ó, isso aqui é do estoicismo, isso aqui é daquela teoria, etc e tal. Então a gente vai ver que o estoicismo aparece bastante. Uma das ideias, assim, que é muito importante é justamente a da necessidade da ordem cósmica, com as noções que eles estão inclusas de destino e de providência. Então essas são ideias que vão aparecer muito durante a história da filosofia, a questão da ordem do universo, a ordem do cosmos, a questão da necessidade desse cosmos, a questão de uma providência divina ou não, etc. Vai aparecer bastante, isso aí vai ser uma discussão muito forte lá no período medieval. A gente vai discutir sobre a questão da necessidade, essa questão também do destino, dentro dessas aulas sobre o estoicismo. A gente vai ver como isso aparece bastante. E lá na Idade Média, eles acabam desenvolvendo o conceito, a ideia de livre-arbítrio, justamente pensando em toda essa concepção sobre o destino. Isso é bem interessante. Essa doutrina serviu de fundamento a todas as elaborações teológicas que se efetuaram a partir do neoplatonismo e é válida como critério interpretativo do próprio aristotelismo. Então essa questão da necessidade da providência, a questão do destino, é uma coisa que aparece em praticamente todas as elaborações teológicas. Todo tipo de religião que vem ali posterior ao estoicismo vai ter que debater essa questão do destino. É uma coisa que não se pode mais deixar de lado. Os históricos apresentaram a questão. É claro, outros filósofos antigos já tinham também elaborado elas, mas o estoicismo fica bem latente, digamos assim, essa questão do destino. E justamente a partir disso a religião não pode mais deixar de não falar sobre o destino, a necessidade, a providência. E isso vai aparecer dentro também do aristotelismo, também vai aparecer dentro do neoplatonismo, que a última corrente filosófica lhe dá filosofia antiga. A definição da lógica como dialética, a teoria do significado, da proposição e do raciocínio imediato, dominaram o desenvolvimento da lógica nos últimos séculos da Idade Média, constituindo uma segunda parte acrescentada à lógica de derivação aristotélica. Então nós vimos ali numa longa aula, uma aula de quase duas horas que eu gravei sobre a lógica de Aristóteles, que Aristóteles foi quem desenvolveu a lógica, mas o estoicismo também apresentou uma contribuição à lógica, inclusive foram eles que chamaram a lógica de dialética, e a gente vai ver daqui a duas aulas que a lógica dos estoicos também é uma lógica que ela é utilizada até hoje, é uma lógica diferente da lógica do Aristóteles, é uma lógica baseada em ideias hipotéticas, digamos assim, se acontece alguma coisa, então outra coisa. A gente vai dar uma olhada nisso, mas durante o período medieval até o final da Idade Média, a lógica dos estoicos é uma lógica que foi bastante utilizada e acrescentada justamente ali à lógica do Aristóteles também. Os estoicos contribuíram mesmo, a partir dos aristotélicos antigos, para integrar ou interpretar as teorias lógicas aristotélicas. Então muitos dos estoicos acabaram interpretando as teorias lógicas de Aristóteles, que não era fácil de ser entendido, mas os estoicos iam lá, liam, compreendiam e explicavam. Então eles também fizeram esse trabalho ali de ajudar na compreensão da lógica de Aristóteles. As doutrinas do ciclo cósmico ou do eterno retorno e de Deus como alma do mundo constituíram e constituem ainda um constante ponto de referência das concepções cosmológicas e teológicas. Então também essas questões aí, por exemplo, um ciclo cósmico, um eterno retorno, o universo começa em fogo, termina em fogo e desse fim ele começa de novo em fogo e as coisas vão acontecendo assim num eterno retorno. Essa concepção é uma concepção muito próxima lá também das concepções do hinduísmo, da concepção do budismo lá do Oriente. E é bem interessante como a religião também se apropria de todas essas questões. No cristianismo não há um começo, aliás, há um começo e há um fim, mas não há justamente um eterno retorno, porque na verdade após o julgamento das almas aí há uma existência eterna, tanto para danação, para condenação, quanto para absolvição ou salvação. Mas muitas teorias aí teológicas acabam adotando essa questão do eterno retorno. A ideia de Deus como alma do mundo também é uma teoria, uma ideia que aparece no estoicismo, que é bastante utilizada dentro da perspectiva cosmológica e teológica. É uma doutrina panteísta. O que é o panteísmo? A ideia é que se acredita que as coisas, o universo, o mundo, a natureza é Deus, é Deus. Deus é como se estivesse em tudo, ele é a alma do mundo, ele está em todas as coisas. Essa é uma doutrina panteísta que eles acabam desenvolvendo também. E esse panteísmo vai ser muito forte lá na filosofia e no pensamento do Espinoza. A análise das emoções e a sua condenação, o conceito da autossuficiência e da liberdade do sábio, ficaram e permanecem entre as mais típicas formulações da ética tradicional. Então, também dentro da área da ética, há uma diversidade de contribuições dos estoicos, principalmente a questão de autossuficiência do sábio, a grande questão de que só se é escravo se você está na ignorância. A liberdade consiste justamente na sabedoria. Isso aí é muito interessante, é muito legal. A gente discutiu isso na nossa aula anterior, lá na Contra História da Filosofia, na verdade. A gente falou um pouquinho sobre essa questão do estoicismo lá dentro da Contra História da Filosofia. Só se é escravo, justamente se você for ignorante, porque o conhecimento pode libertar. Mas isso é uma outra história, tá bom? Então, todas as concepções aparecem dentro da ética também. São questões aí que não podem mais ser deixadas de lado. Pela noção de dever por eles elaborada, se renova rigorosamente a ética kantiana. O Kant vai também debater essa questão do dever, que vai ser muito importante para ele. A liberdade consiste justamente em seguir o dever. E isso é muito próximo, é muito parecido ali do pensamento dos estoicos. É claro que é salvadas as suas diferenças. Mas isso a gente vai debater com o passar do tempo. A noção de valor, também por eles encontrada, revelou-se fecundíssima nas discussões éticas. Eu trabalho ético com os meus alunos e justamente mostro como a questão do valor é uma questão importante. A questão do valor vai determinar a ação. O que você faz, o que você deixa de fazer, é representado justamente por um valor. Há um valor que motiva você a fazer algo, há outro valor que desmotiva você a fazer. E justamente essa questão do valor é uma coisa ali apresentada pelos estoicos. Então veja como isso aí aparece muito dentro da história da filosofia. A identificação de liberdade e necessidade, o cosmopolitismo, a teoria do direito natural, são doutrinas de que é quase inútil sublinhar a importância e a vitalidade. Então veja ali quando a gente fala liberdade e necessidade, identificação e ser livre e também automaticamente estar preso nessa necessidade. Ser livre apesar dessa necessidade é uma coisa que é muito importante durante a história da filosofia, vai ser muito debatido também durante a história da religião. A religião também vai trabalhar com a ideia de liberdade e necessidade. O cosmopolitismo, a ideia que nós já trabalhamos ali, que é justamente o grande pensamento agora desses indivíduos aí que fazem parte do mundo grego, do mundo romano atual. Justamente essa ideia de ser cidadão do cosmos, cidadãos do mundo, não cidadãos mais grigos ou cidadãos apenas romanos, mas cidadãos ali de um cosmos, de uma pátria que é o universo. Também é uma ideia que o estoicismo ali vai procurar debater. Teoria do direito natural também é uma questão que o estoicismo vai trazer justamente mostrando as leis que se seguem, digamos assim, de questões relacionadas à natureza, à natureza humana, à natureza do homem. Também a gente vai ver que a física do estoicismo justamente ajuda a gente a pensar toda essa questão do direito, da ética e por aí vai, tá? Então eu vejo o tanto de coisa que tem dentro ali do pensamento estoico que vão aparecer durante toda a história do pensamento ocidental. E são ideias que aparecem também lá no Oriente, mas que são derivadas de outros autores lá, porque lá no Oriente eles não têm contato com a filosofia ocidental. Só mais tarde a China, o Japão e a Índia vão ter contato ali com o Ocidente, mas de maneira geral eles conseguem desenvolver essas ideias também, que são muito importantes, de maneira paralela. Mas no Ocidente devemos isso ao estoicismo. Aqui nós temos quem teria sido o fundador do estoicismo, que foi o Zenão de Sítio, que teria nascido por volta de 336, 335, falecido lá por volta de 264, 263 mais ou menos. Ali nós temos um busto de como teria sido esse Zenão de Sítio. Ele é o fundador do estoicismo. Teria chegado a Atenas com seus 22 anos, entusiasmou-se através da leitura dos escritos socráticos, lá pelas obras do Xenofante e também pelas obras de Platão, teria se encantado pela figura do Sócrates, e julgou ter encontrado um Sócrates redivivo no cínico Crates, de quem se fez discípulo. Então teria, parece que a história teria sido mais ou menos assim. O Crates, ele era de uma região, acho que era de uma ilha do Chipre, se eu não me engano, e teria viajado a Atenas. Ele não era um ateniense, ele não era um grego. E justamente ele chegou lá e foi numa banca, parece que comprou uns livros e leu sobre a vida de Sócrates e perguntou, aonde é que eu encontro esse tal de Sócrates? E daí parece que o banqueiro lá da banca apontou o Crates, falou, ó, isso aí é o mais próximo do Sócrates que você vai encontrar. E o Crates era um filósofo cínico, como a gente já comentou também nas nossas aulas sobre o cinismo lá, falamos um pouco sobre o Crates de Tebas. E daí parece que então o Zenão teria tornado-se o seu discípulo. E muitas das ideias cínicas aparecem no estoicismo, principalmente a ideia de autossuficiência, que é uma coisa que vai aparecer fortemente ali no estoicismo também, e é uma coisa derivada da filosofia cínica. Parece que seguidamente foi também discípulo do Estilpão e de Teodoro Cronos, que são autores lá da Escola Megárica, que nós também trabalhamos esses autores. também teria tirado alguma coisa ali dos Megáricos, conforme a gente vai ver. Por volta do ano 300 a.C., fundou a sua escola no pórtico pintado, chamada de Estoá Poikile, pelo que os seus discípulos se chamaram estoicos. Então o que significa estoico? Estoicos são todos aqueles autores que se reuniam ao redor do porto. Por quê? Porque como o Zenão não era um grego, ele não era um ateniense, ele não podia ter uma escola de pensamento. Então onde que ele ensinava? Ele ensinava na rua. Mais especificamente ele ensinava no porto, e as pessoas se reuniam ali no porto justamente para escutar os seus ensinamentos. E logo esses filósofos foram chamados de estoicos, ou filósofos do pórtico, porque eles se reuniam no porto. Teria simpatizado com algumas ideias de Heráclito. Heráclito é aquele filósofo que vai afirmar que a substância do mundo, a essência do mundo, pode ser resumida pela ideia do fogo. Isso aparece muito forte no estoicismo também pela ideia da conflagração universal, que a ideia de tudo começa com fogo e termina com fogo, e inicia de novo com o fogo. O fogo é que regula a ordem do mundo, do universo, conforme a gente vai ver nas nossas aulas sobre o estoicismo. Isso teria sido algo de inspiração da filosofia e do pensamento do Heráclito. Era adversário do jardim de Epícoro. Então, o Epícoro acabou desenvolvendo o jardim, que também é uma das filosofias mais importantes da época helenística, que a gente vai comentar daqui a umas seis aulas, mais ou menos, vamos falar sobre o epicurismo. E ele não concordava com as ideias do epicurismo, principalmente relacionadas ao atomismo, e a ideia de que a felicidade do homem se reduz ao prazer. Então, ele não concordava com essas ideias, e ele justamente procurava atacar essa forma de pensamento. No Pórtico, admitia-se a discussão crítica das teses dos fundadores. Então, essa é uma outra diferença também ali da filosofia epicurista para a filosofia estoica. No epicurismo, o que a gente tem parece que é uma reprodução das ideias ali do epicuro, certo? Então, não há muita modificação. Quem coloca uma modificação mais interessante é lá o Lucrécio, e também outros autores que a gente vai apresentar, não aqui nessa história da filosofia, mas na nossa contra-história da filosofia, que a gente vai mostrar como o epicurismo vai longe. Mas, de maneira geral, acredita-se dentro da história da filosofia, que não se altera muito as ideias do epicuro. Acredita-se que ele justamente acaba... Na verdade, seus seguidores acabam seguindo ali as suas ideias, quase como se fosse um dogma, um cânone praticamente divino, né? Já no estoicismo, não. As ideias dos criadores estão sendo constantemente debatidas. Você pode criticar a ideia ali dos criadores do estoicismo, e isso representa algo que vai sempre mudar a forma como o estoicismo desenvolve as suas ideias, seus pensamentos, como ele está sempre sendo criticado, ele acaba sempre reformulando as suas teses. O estoicismo muda muito durante a história, conforme a gente vai ver. Teria morrido... O Zenão teria morrido de morte voluntária, ou seja, suicídio, como vários outros mestres que lhe sucederam. Então, os estoicos... Outros estoicos também teriam se suicidados, mas muitas pessoas se perguntam assim, ah, mas então eles eram depressivos? O que eles eram? Não, na verdade, o estoicismo é uma filosofia que vai mostrar que justamente a gente não deve se apegar à tristeza, também não devemos nos apegar à felicidade. A morte é um fenômeno natural e suicídio não representaria absolutamente nada, conforme a gente vai ver ali durante a história de vida de certos autores. Dos seus numerosos escritos, tem a república sobre a vida segundo a natureza, sobre a natureza do homem, sobre as paixões, etc. Restam-nos apenas fragmentos, então não se sobrou quase nada dos seus escritos. Sobre a Antiga Istoá, a história do estoicismo é dividida em três partes, a gente vai ver isso, tá? Então, os autores ali da Antiga Istoá, que são os autores que criaram o estoicismo, tem só fragmentos, não se tem quase nada das obras deles. Os seus primeiros discípulos foram Ariston de Kius, Erilo de Cartago, Perseu de Sítion e Clianto de Assos, na Troade, que ele sucedeu na direção da escola. Então, o Clianto de Assos é um dos discípulos do Zenão e vai sucedê-lo na direção da escola do estoicismo, tá? Então, aqui a gente pode chamar ele de Clianto de Assos, ou Cliantes de Assos também. Teria nascido por volta de 331 e falecido por volta de 232, né? Se ele viveu isso aí, então ele viveu ali praticamente 100 anos, né? Veu bastante. E ali teria uma imagem de como teria sido ele, mas não se sabe ao certo como ele foi. Então, foi ele quem sucedeu o Zenão ali no estoicismo, na direção da escola do Pórtico. Foi um homem de poucas necessidades e de vontade férrea, mas pouco dotado para a especulação. Então, era um homem que vivia uma vida muito simples, uma vida muito frugal, um homem que não reclamava da vida, não reclamava da existência, mas, de certa forma, ele era dotado de pouca especulação filosófica. Então, ele acabou não desenvolvendo muito as ideias do estoicismo. Então, de certa forma, ele acabou vivendo aquilo que o Zenão havia aplicado e pregado e acabou não desenvolvendo muitas ideias. Parece que o seu contributo para a elaboração do pensamento estoico foi mínimo. Então, parece que ele acabou não desenvolvendo muitas ideias ali para o estoicismo, mas ele ajudou a manter essa chama acesa ali do estoicismo. Depois do Cliantes, então, nós temos o Crisipo de Solis, que o sucedeu. Então, o Crisipo foi o sucessor ali do Cliantes na direção da escola. Então, o Crisipo teria vivido por volta de 280 até 208 a.C., e ali nós temos um busto de como teria sido o Crisipo. Ele é considerado o segundo fundador do estoicismo. Por quê? Porque o estoicismo reviveu na figura do Crisipo. Ele é considerado praticamente o segundo fundador, porque a partir dele o estoicismo decola. Então, o Zenão criou o estoicismo, foi o sucesso. Tem lá o Cliantes, que, de certa forma, não apresenta muita contribuição. Tem alguma coisinha ou outra, mas o Crisipo é aquele que justamente vai fazer bombar a escola e o pensamento estoico, tá? Alguns teriam afirmado na época, se não tivesse existido o Crisipo, não existiria a estoar. Se não tivesse existido ele ali, a estoar provavelmente teria se perdido, porque ele, que, de certa forma, ali faz esse pensamento ecoar. Foi de uma prodigiosa fecundidade literária. Parece que ele escrevia todos os dias 500 linhas e compôs ao todo 705 livros. Então, durante toda a história da sua vida, ele teria composto mais ou menos uns 700 livros. Mas parece que todos, praticamente todos, se perderam e nos restaram apenas alguns fragmentos. Mas veja, ele escrevia 500 linhas por dia, isso é muita coisa. Então, durante a história de uma vida, isso aí representa justamente uma grande quantidade de livros. Foi também um dialético e um estilista de primeira ordem. Então, ele foi um lógico e também, justamente, procurou desenvolver toda essa questão lógica, a questão física e a questão ética dentro do estoicismo. Seguiram-se a ele dois discípulos. Primeiro, o Zenão de Tarso. Depois, o Diógenes de Seleucia, que teria vivido por volta de 240 até 150 a.C. Esse Diógenes também chamado de O Babilônico. Então, esses autores ali teriam sido dois discípulos do Crisipo. Esse Diógenes, ele foi um dos três filósofos que foi a Roma no ano de 156, 155, numa embaixada que faziam parte também o acadêmico Carnéades e o peripatético Critolau. Então, três filósofos foram enviados a uma embaixada para Roma para justamente apresentar as suas ideias filosóficas. Isso surpreendeu muito os romanos e muitos dos romanos conservadores acabaram ficando com medo desses filósofos por causa das suas ideias originais. Então, foi o Diógenes que representou o estoicismo, o Carnéades que apresentou justamente a filosofia platônica e também, ao mesmo tempo, um ecletismo e um ceticismo também ali. E o peripatético Critolau que foi apresentar as ideias de Aristóteles. Isso impressionou bastante os romanos. A embaixada suscitou muito interesse na juventude de Roma, mas teve a desaprovação de Catão, o qual temia que o interesse filosófico desviasse a juventude romana da vida militar. O Catão ali, então, foi um importante representante da política romana e ele ficou com medo que essa filosofia e essas formas de fazer filosofia que encantaram muitas pessoas acabassem desviando as pessoas da vida militar. Ou seja, as pessoas acabassem se dedicando a uma vida de estudos e não a uma vida de exercícios e treinos militares. Então, o Catão acabou desaprovando essa filosofia, apesar de ficar bem admirado, justamente pela eloquência desses três filósofos e pela novidade que esse pensamento representava ali na época e no período. Isso aí é bem interessante e bem legal. A Diógenes seguiu-se Antipatro de Tarso. O Catão também foi um outro filósofo que assumiu ali a escola e o pensamento Estói. Isso justamente representa o pensamento da antiga Estói. A produção literária de todos esses filósofos, que deve ter sido imensa, perdeu-se e dela só nos restam fragmentos. Então, da antiga Estói, nós temos pouquíssimos fragmentos. Eles escreveram muitas coisas e a gente não sabe ali na sua completude o que eles defendiam ou não, mas a gente tem grande ideia das suas principais teorias justamente ali pelos comentadores que vieram após eles e que falavam assim ah, o Zenão falava isso, defendia isso, ou o Crisico falava essas coisas, trouxe isso, etc. Principalmente ali pelas obras da História da Filosofia do Diógenes Laércio também que contribuíram muito pra gente compreender esses autores. Essas obras, esses fragmentos que sobraram, nem sempre são referidos a um autor singular, mas amilde aos estoicos em geral, de modo que se torna muito difícil distinguir na massa das notícias que nos chegaram a parte que corresponde a cada um dos representantes do estoicismo. Então não se sabe ao certo de quem é cada obra, de quem é cada pensamento. Então a gente atribui esses pensamentos ao estoicismo de maneira geral. Não se sabe o que é do Zenão, o que é do Cleante, o que é do Crisipo, o que é do Diógenes da Babilônia, não se sabe. Mas a gente atribui isso para o estoicismo de maneira geral. Por isso se deve expor a doutrina estoica no seu conjunto, mencionando quando possível as diferenças ou as divergências entre os vários autores. Então se menciona o estoicismo de maneira geral, mas quando se pode, fala-se de, por exemplo, Ah, isso aqui é do Crisipo, isso aqui é do Zenão. Quando se pode, quando se tem certeza, se fala. Quando não se tem certeza, se fala do estoicismo de maneira geral. Então aqui, dentro da história do estoicismo, nós temos três períodos. A filosofia estoica é dividida em três períodos. A Antiga Estoa, a Média Estoa e a Nova Estoa. A Antiga Estoa vai de fins do século IV a todo o século III a.C. e é representada por todos esses autores aqui que a gente trouxe. Aqui o estoicismo foi pouco a pouco desenvolvido pela tríade da escola, o Zenão, o Cleantes e o Crisipo. Então são autores ali que justamente ajudaram a montar essa ideia, esse pensamento estoico. E eles vão até o século III a.C. São a base ali do pensamento estoico. Daí nós já temos ali a Média Estoa, que vai entre o século II e o século I a.C. Aqui o estoicismo passa por algumas infiltrações ecléticas na doutrina original. Então aqui o ecletismo, que vai ser uma filosofia muito forte, que vai aparecer ali nessa época do século II a.C., que vai dominar tanto o estoicismo, vai dominar tanto a Academia de Platão, tanto a filosofia aristotélica. Esse ecletismo também vai se infiltrar ali no estoicismo. Os principais representantes do estoicismo nesse período são o Panécio e o Possidônio de Rhodes, que são filósofos que a gente vai tratar também no momento apropriado. E eles são os principais representantes desse período. O ecletismo acaba mudando várias teorias da física e da ética estoica também. Terceiro, nós temos a Nova Estoa, ou Estoa Romana, que se situa na Era Cristã, que vai ali do século I ao século III, século IV, vai bem longe, e dura praticamente ali o início da Era Cristã inteiro. Aqui o estoicismo torna-se meditação moral e assume fortes tons religiosos em conformidade com o espírito e as aspirações dos novos tempos. Então aqui o estoicismo, você tem ali, por exemplo, as obras do Sêneca, do Marco Aurélio, do Epiteto, e a gente vai ver que essas obras aí, elas remetem muito a uma meditação, uma forma de meditação moral, a um olhar pra dentro de si, e justamente é uma análise da experiência da vida, uma filosofia bem legal, bem interessante, e aí a gente identifica muito dessa filosofia com a religião, principalmente o cristianismo ali, porque ele já está na Era Cristã, e a gente lê, por exemplo, as obras do Marco Aurélio, que se não me engano ele está lá no ano 120, depois de Cristo, e justamente a gente percebe que muito do que ele fala ali é muito próximo do pensamento cristão, muito do que se lê na Bíblia. Então é bem interessante ver essa junção aí entre a filosofia e a religião. Então a nova estoar é justamente representada ali por Marco Aurélio, o Sêneca e o Epiteto, está ali no período da Era Cristã. Então é isso, pessoal, trouxemos hoje uma ideia geral das características ali da filosofia histórica. Na verdade hoje apenas comentamos ali sobre os aspectos históricos, não entramos muito na filosofia do estoicismo, vamos comentar mais sobre as características do estoicismo na próxima aula. Mas hoje deu pra gente entender que justamente ali a filosofia estoica se divide ali em três períodos e suas ideias representam muito dentro da história da filosofia ocidental. Então é isso, pessoal, um grande abraço a todos, nos vemos no próximo encontro. E aí E aí